Como comprar no AliExpress através do seu computador Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert Aqui onde você se tornará um expert no assunto E hoje estarei fazendo aqui um passo a passo com vocês A como é que vocês podem utilizar assim o AliExpress para vocês fazerem a sua compra Através do seu computador É bem simples, eu já estou aqui logado na minha conta, como vocês podem ver Olá Eduardo Lembrando que isso daqui é em caráter demonstrativo O produto que eu vou estar mostrando aqui para vocês Não é um produto que eu vou estar querendo utilizar ele aqui agora Como já tem aqui algumas coisas pré-selecionadas para mim Vou estar fazendo um exemplo aqui Com este fone de ouvido, vamos ver aqui, selecionei o primeiro Aqui ele vai te dar a opção de você escolher a cor Aparece um pop-up, geralmente alguns pop-ups de brinde, de promoção Ah, e tem também Amelius Amelius já me dá 2,4% de cashback Caso você não saiba o que é o cashback e o que é Amelius Eu vou estar deixando um link aqui embaixo para você ver como é que vocês podem estar ganhando dinheiro Através das suas compras do AliExpress Agora vem aqui, você escolhe a cor do produto que você quer Deixa eu ver quais cores que tem disponível Ele aparece aqui para você Escolheu o branco De onde que ele vai estar sendo enviado para vocês E lembrando, ele vai te dar aqui algumas opções Aconselho vocês a sempre utilizar assim o e-pact Porque está sendo o melhor envio no momento para o Brasil E caso vocês queiram também aprender a trabalhar com importação inteira Assim quem sabe uma renda extra ou até mesmo Se a sua renda principal Eu vou estar deixando também um link aqui de um curso de importação Para você estar aprendendo a trabalhar de forma correta Você vem, escolhe a opção e-pact E clica aqui em comprar Ele vai estar assim te direcionando Ele vai dizer assim o seu local de endereço Tudo direitinho aqui no lado É a sua compra Se eu tivesse ativado Amelius Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui para mim Deixa eu ativar Para você ver como é que vai ficar Ele já diz Estamos ativando seu dinheiro de volta 2,4 Volto lá no carrinho E atualizo a página Atualizei assim a página Ele já está aqui Como o verde O seu dinheiro de volta está ativo Ou seja Desses R$ 74,90 2,4% Vai estar voltando assim para mim Dentro da plataforma da Amelius Como dinheiro E depois quem sabe Eu posso até comprar um outro produto Com o passado tempo Que vai acumulando Você pode estar comprando assim Outro produto dentro do AliExpress Confere assim o método de pagamento O seu cartão Verifica se realmente é o produto Que você está querendo E clica aqui em fazer o seu pedido E assim vai estar finalizado O seu pedido Bom pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham aprendido Caso tenha ficado com alguma dúvida É só deixar aqui embaixo Nos comentários do vídeo Que eu estarei assim respondendo a vocês E lembrando Não esqueça de olhar também os links Que eu estarei deixando aqui Na descrição do vídeo E por hoje é só Vou me despedindo E até o próximo vídeo E por hoje é só